Para quem não me conhece, eu sou Evandro Lima, analista do Fórum da Corretora Rico, e hoje a gente vai falar sobre os contratos futuros. Semana passada eu fiz uma palestra sobre como operar com pouco capital, e um dos pontos que se encaixa muito bem aí na característica de operação com pouco capital, justamente são as operações com os contratos futuros. Então até deu uma sequência legal, semana passada a gente deu uma geral em tudo que dá para a gente fazer como operações com pouco capital, e hoje vamos aprofundar essa parte aí dos contratos futuros, que costuma atrair bastante pessoas, justamente até por ter essa característica de não requerer muita grana. A minha ideia específica hoje, pessoal, como eu mexo no dia a dia com análise de ativos lá no fórum, até algumas pessoas já me perguntaram se a gente ia falar também sobre day trade, swing trade, etc. Eu vou dividir aí o nosso tempo da seguinte forma. Primeiro, vamos tirar todas as dúvidas aí na parte conceitual, o que são contratos futuros, como é que a gente faz para operar, o que precisa, margens, etc., custos, entender esses vencimentos ali, ver direitinho essa parte aí, e depois sim, aí vamos colocar a mão na massa um pouquinho no gráfico também, para ver, enfim, o que a gente consegue fazer com os futuros, que vocês vão ver ali que futuros e reações praticamente é a mesma coisa. Os mesmos setups, as mesmas estratégias que vocês utilizam para montar uma estratégia de compra ou de venda para qualquer ativo, vocês podem aplicar perfeitamente também nos futuros. Bom, beleza, vamos reduzir um pouquinho aqui a minha imagem. Eu não tenho assim nada pronto de antemão, aqui é uma fotografia do nosso call-chefe, depois a gente até dá uma falada sobre ele. Mas a gente vai pegar alguns slides aqui específicos, para esclarecer um pouquinho essa parte aí dos futuros. Bom, inicialmente, o que são contratos futuros, pessoal? Falando um pouquinho da parte de commodities, as commodities agrícolas, basicamente eles foram criados com o objetivo de quê? De proteção, por exemplo, o produtor de açúcar, café, milho, etc., tem a sua produção ali, está produzindo aí o seu grão especificamente, e ele está preocupado, por exemplo, que lá na frente o que pode acontecer? Pode ter um período ruim, ali o preço cair, etc. e tal. Então, se ele está preocupado com uma queda de preço, por exemplo, ele poderia vender um contrato futuro daquela comodidade que ele produz, isso daí vai servir como um seguro. Ou, eventualmente, na ponta contrária também. Alguém que também está acreditando em uma grande valorização de uma determinada commodity, pode também comprar esse contrato da commodity, naquele instante que vai ter uma disparada nos preços, comprou lá embaixo e lá na frente, ele vai conseguir ter o produto, coisa que se ele deixasse para comprar lá na frente, o produto estaria mais caro e ele não conseguiria comprar. No nosso dia a dia, como traders, nós não estamos preocupados ali com o objeto em si da commodity, por exemplo, se eu vou operar café, dificilmente eu vou ter interesse em receber saca de café, por exemplo, no final do meu contrato. Se eu estou operando açúcar, eu dificilmente vou ter interesse em receber açúcar. E assim vale para milho, para soja, etc. Então, os contratos futuros, na parte de commodities, eles têm os contratos financeiros, que é justamente o que a gente vai negociar no dia a dia, procurando obter ganhos com valorização ou eventualmente aproveitar momentos de queda. Então, são contratos com liquidação financeira e não contratos que exijam a entrega do objeto físico. E da parte também de índice, a gente consegue negociar principalmente o índice futuro, que é o espelho do nosso IBOB, tentando refletir a situação do índice lá na frente, ou eventualmente o dólar também. Os dois são bastante correlacionados. Normalmente, quando um sobe, o outro cai e vice-versa. Mas existem situações até que eles caminham na mesma direção. Mas uma situação normal de mercado, quando um está subindo, o outro está caindo. E recentemente também foi introduzido ali na parte de financeiro o contrato do S&P futuro. Então, basicamente, o que a gente mais negocia da parte dos futuros? Índice, dólar, S&P futuro e da parte de commodities, boi, milho, café e soja. Isso eu não esqueci de algum específico, praticamente são esses os principais. Então, vamos nos concentrar nesses ativos mais negociados, verificar as características de cada um desses contratos, custos envolvidos, primeiro para entender bem essa parte conceitual. E depois, sim, vamos dar uma olhadinha, pegar um raio-x de cada um desses contratos, ou principalmente de alguns deles, dos principais, para verificar na parte operacional o que a gente consegue fazer com ele. Inclusive, algumas ferramentas para facilitar, a gente tem uma ferramenta bastante específica no HB, que é o botão Scalp, eu quero falar um pouquinho sobre ele também, para que ele serve, para que vocês entendam também, que ele foi criado justamente para facilitar as operações do day trade. O Ailton, eu estou percebendo aqui que ele está ainda com um pequeno problema de travamento, para os demais aqui, acredito que está funcionando bem. Bom, para que vocês não... para que ninguém venha se preocupar, pessoal, essa palestra aqui, ela está sendo gravada, como todas as palestras que a gente faz, elas são gravadas, né? Eventualmente, se travar um pouquinho para um ou outro, né? Porque, infelizmente, a internet aqui, apesar de eu estar com uma... 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 bastante rápida aqui para a transmissão, uma internet de 30 MB, mas, infelizmente, para a recepção, uma coisa um pouco pontual, para um ou outro, pode chegar, às vezes, um pouco mais prejudicada. Mas não tem problema que isso daqui vai estar sendo gravado, depois vocês vão ter como rever se alguém, eventualmente, perder algum pedacinho. E também, não custa nada para mim, se tiver alguma dúvida, pode escrever aí no chat, ó, não entendi isso, não entendi aquilo, que a gente retorna. O endereço aí, depois, eu vou colocar aí para que vocês possam rever no final da palestra, é www.livestream.com barra encontro de investidores. Depois eu digito aí no finalzinho da palestra para que vocês tenham aí para, se quiserem, rever a palestra. Bom, vamos lá, primeiro, começar pelos cursos operacionais. Para quem opera ações no dia a dia, já está bem familiarizado com esses custos, né? Quem faz as operações pelo OHB, mercado de ações, a gente tem R$ 9,80, para... seria a corretagem básica, não estou falando em pacote de corretagem, e quem opera no mercado fracionário, R$ 4,40. Opções, tem uma característica um pouco diferenciada, R$ 8,00 por ordem, e agora a gente entra justamente na parte dos futuros especificamente. Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho o tamanho da tela. Para melhorar, acho que foi demais, melhorar a visualização aí para vocês. Bom, começando aqui pelos... É, só que agora, aqui aumentando a tela, ele deu uma cortada nesta parte aqui. Vamos deixar aqui o zoom normal. Esses custos operacionais, só para efeito informativo, vocês podem ir nesse menu laranja aqui, custos de operação, vocês vão cair exatamente nessa página que eu estou agora. Então, começando aqui pelos mini-contratos. Quais são os custos operacionais na parte mini-contratos? Mini-contratos, no caso, seria... A gente tem mini-contrato para o dólar e para o índice Bovesse. Eles foram criados justamente para contemplar aquelas pessoas que não têm muita grana, tem um capital menor ali para operar. Bom, para quem vai fazer operações intradiárias, ou seja, compra e venda de mini-contrato para encerrar no mesmo dia, o custo é de R$1,00 por contrato. Para quem vai virar de um dia para outro, isso aqui é chamado de posição, o custo é de R$2,00 por contrato. Seria o quê? Seria por ordem executada. Então, você abre uma ordem de compra ou de venda. Se for no mini, você vai pagar no day trade R$1,00 e no que a gente chama de swing trade no mercado à vista. Mas no caso dos contratos futuros, a gente chama de posição. Se for virar de um dia para o outro, vocês vão pagar R$2,00. Depois, contrato cheio, no caso, quem for operar o contrato cheio, depois a gente vai dar uma olhada quanto que precisa de margem, etc., para cada um deles. Mas primeiro falando apenas da corretagem. Para o índice dólar, contrato cheio, a corretagem para a posição é a mesma do mercado à vista, R$9,80 por contrato. No day trade, para zerar no mesmo dia, R$4,94. Aí a gente tem aquelas quatro commodities mais negociadas, boi, café, milho e soja, para virar de um dia para o outro, R$18,80. No day trade, R$9,80. E para finalizar, de taxas desses contratos, a gente tem o S&P futuro, no day trade, R$9,80. E para a posição, R$18,80. Então, vocês estão vendo aí que os valores de corretagem, eles são bastante diferentes em relação ao que a gente tem normalmente no mercado à vista. E para cada tipo de contrato, commodities tem um custo, os contratos de índice, outro custo, S&P, outro custo, e o mais em conta mesmo, o mais atrativo, seriam os mini contratos, onde a gente tem R$2,00 para a posição e R$1,00 no day trade. Então, são taxas aí bastante interessantes, até porque ele requer um capital menor, tinha que ter também uma corretagem menor, justamente para que essa parte aí não impacte aí nas operações de vocês. Bom, antes da gente entrar ali e falar especificamente sobre cada um desses contratos, vamos entender um pouquinho aquelas letrinhas que a gente tem em cada um dos contratos. aqui, deixa eu colocar isso aqui em tela cheia que vai ficar melhor para a gente visualizar. Essas letrinhas aqui, isso aqui vale tanto para os contratos futuros quanto para as opções também, opções de compra, opções de venda, que no caso aqui, call e put são opções. Mas vamos nos concentrar aqui nessa primeira coluna onde está aqui vencimento. Então, por exemplo, contratos que vencem no mês de janeiro, letra F, fevereiro, letra G, março, letra H, abril, letra J, e assim por diante, em função do mês de vencimento, a gente tem uma letrinha. Nem todos os contratos têm vencimento mensal. Vocês vão ver daqui a pouco aí, por exemplo, o contrato de índice, ele é bimestral, o contrato do dólar, ele é mensal. Cada tipo de futuro tem um vencimento específico. Então, vocês vão olhar para que vocês entendam. Vamos supor, eu tenho um contrato aqui, a gente está agora o quê? No mês de setembro. Se eu estou negociando um contrato com a letra V, eu já sei, independente do que se trata esse contrato, eu já sei que esse contrato vai ter o vencimento para outubro. Se eu estou negociando um contrato com a letra X, esse contrato, independentemente do que quer que seja, ele vai ter vencimento no mês de novembro. E assim por diante. Depois dessa letrinha, ele vem em um ano, no caso a gente está em 2014, então, um contrato com final X14 é um contrato que vence em novembro de 2014. Se eu pegar um contrato, por exemplo, F15, vai ser um contrato que vence em janeiro de 2015. Isso aí para ficar fácil para que vocês consigam entender quando vocês observarem o código de um ativo que ele vem as três primeiras letras ou quatro primeiras letras referente ao contrato em si e depois essas letrinhas finais, F14, V14, Z14 e assim por diante, vocês possam entender o que que essa letra, por exemplo, V14 representa. V, um contrato que tem um vencimento em outubro e outubro do ano de 2014. Então, essa tabelinha aqui facilita bastante o entendimento de vocês, né, do vencimento de cada um desses contratos. Aí, eu tenho uma outra tabela para mostrar para vocês também, que isso daqui a gente vai utilizar bastante, que é essa tabelinha aqui com as margens. Bom, o que que seria isso daí? Para que vocês consigam operar qualquer contrato futuro, é necessário o quê? A diferença em relação ao mercado à vista e os contratos futuros. É necessário o depósito de margem lá para a BMF. Por que que precisa depositar essa margem para conseguir operar o contrato futuro? Porque, independentemente do futuro que vocês escolherem para operar, ele tem o quê? Ele tem ajuste diário. Ou seja, quem acertou o lado da operação no dia vai receber aquele acerto da parte que errou o lado. Você vai ter sempre dois lados na negociação. Um lado comprador e um lado vendedor. Então, se for um dia de alta, o lado comprador acertou o lado. Ele vai ter o quê? Ele vai ter um crédito. Da onde que vai sair esse crédito do acerto dele? Do lado que apostou no lado errado, do caso, no lado vendedor. Então, é feito esse acerto no final do dia entre as contrapartes, entre compradores e vendedores. Por isso que é necessário ter essa margem depositada para poder ser feito esse acerto entre as contrapartes. E para que vocês possam continuar operando, digamos que um contrato que vocês tenham interesse em levá-lo para mais dias. Para que vocês continuem podendo levar esse contrato por mais dias, vocês têm que ter sempre depositado na conta essa margem mínima para conseguir operar. No caso, se vocês vão supor, hoje vocês erraram um lado e vocês ficaram com o financeiro inferior à margem mínima, para que vocês continuem a operar no dia seguinte, vocês vão ter que fazer a recomposição dessa margem. E esses valores que eu tenho aqui, eles são atualizados diariamente. não muda muito de um dia para o outro. Aqui é mais para vocês terem uma ordem de grandeza. Mas eles sofrem oscilações diárias, em função do número de negócios, da pontuação ou da valorização ou desvalorização de cada um desse tipo de contrato. É feito uma rechecagem dessa margem e todos os dias ela sofre pequenos ajustes. Tem até uma fórmula bastante complicada para calcular isso daí. nem vamos entrar nesse detalhe. Fica mais fácil para vocês saberem quanto que está sendo chamado de margem. Se vocês estão muito no limite, liga no dia do atendimento e fala, olha, eu estou operando um contrato futuro ou eu vou começar a operar um contrato futuro. Eu tenho interesse em operar um mini contrato, por exemplo, do índice. Quanto que eu preciso de margem? Aí o pessoal do atendimento, isso daqui é sistêmico, eles já te informam. Isso daí, debate pronto. Mas para que vocês tenham uma ideia preliminar. Vamos ver como é que funciona essa parte. Por exemplo, para um contrato de mini índice, que ele tem esse código aqui, o IN. Hoje, qual que é o contrato futuro que a gente está negociando do mini índice? O IN V14. O IN de mini índice, V, que é o vencimento, é o contrato que vai ter vencimento em outubro, e 14 é o ano. Então, esse é o código atual do mini índice que está sendo negociado. Muitas vezes, tem muita gente que às vezes me pergunta no fórum, qual que é o código do mini que está sendo negociado hoje? Ou qual que é o código do dólar? E assim por diante. Então, aquela tabelinha que eu mostrei ali para vocês, é o que vai gerar o código do ativo. As três primeiras letras, o IN, está definindo aqui que é o mini índice, V, vencimento em outubro, e 14 o ano aqui, no caso a gente está em 2014. Bom, para vocês operarem um mini contrato do índice, quanto que vocês vão precisar? Essa somatória aqui, margem de posição mais essa margem que é calculada para o ajuste diário. Quer dizer, R$1.980, mais R$170, R$2.000, mais R$150, R$2.150, praticamente com capital extremamente reduzido, você já consegue operar um mini, contrato de índice. Então, ou seja, como eu falei para vocês, cai como uma luva para quem tem pouco capital. Uma característica também dos contratos futuros. Como ele trabalha com essas margens depositadas, vocês podem operar tanto na compra quanto na venda, sem a necessidade de aluguel. Para quem faz swing trade com ativos, vocês sabem que para operar na venda, a gente tem que o quê? Tem que alugar o ativo que a gente quer operar na venda, no caso, falando operações que vão ter duração de mais de um dia. Vocês vão ter que alugar esse ativo para depois conseguir fazer essa operação na venda. Nos futuros, não tem essa necessidade de aluguel. Por quê? Porque tem esse ajuste diário entre as contrapartes, tem as margens que já tem que ser depositadas por todo mundo que estiver operando nos futuros, e dessa margem vai ser feito todos os dias o acerto entre as contrapartes, de modo que vocês podem levar esse contrato até o final sem a necessidade de aluguel. Bom, aí o próximo contrato que a gente tem é o contrato do índice, o contrato cheio do índice, que ele tem o código de índice, esse daqui já não se caracteriza como um contrato para quem tem pouco capital, porque ele requer um capital maior para operar, a gente está vendo aqui que para um contrato, aqui já está dando quase R$10 mil, R$9,900, aqui R$870, quer dizer, vai dar um pouco mais de R$10 mil por contrato, e a quantidade mínima para operar o contrato cheio, você não consegue operar um contrato, você tem que operar no mínimo cinco contratos, quer dizer, você vai precisar de pouco mais de R$50 mil para conseguir operar um contrato cheio, então realmente já tem que ter um capital bem maior para conseguir operar o contrato cheio, por isso foi criado o mini contrato. Então o contrato cheio, Indy e o atual Indy V14, aí a gente vai aqui para o dólar, código WDO, para o mini, aqui tem a quantidade de margem necessária para operar para o mini dólar, por exemplo, R$2,700, com R$140, vai dar o quê? Uns R$2,800, R$2.900 aproximadamente, cada contrato de dólar, também é um capital bastante pequeno, também ele cai como uma luva para aquelas pessoas que têm pouca grana, então dá para operar pelo menos um mini contrato de dólar sem problema, não requer um capital expressivo, um capital pequeno de aproximadamente R$2.900, você já consegue operar um contrato de mini dólar. O dólar cheio, da mesma forma que o contrato cheio do índice, também já não é para quem tem pouco capital, porque já requer um capital maior, 13,5 mais 1,5 aproximadamente R$15.000 por contrato, e também tem aquela característica de no mínimo cinco contratos ali para conseguir operar, ou seja, 15 vezes 5 vai dar R$75.000, então quer dizer, também já não vai caracterizar aquela pessoa que tem pouco capital, você tem que ter bastante grana para conseguir operar um contrato cheio de dólar, por isso também que foi criado o mini dólar. Aí aqui a gente cai na parte das commodities, também elas se caracterizam bastante na característica de pouco capital, o BOE, por exemplo, o BGI, R$1.500, com R$700, R$2.200 para um contrato, aqui não é mini contrato, é contrato cheio mesmo, depois a gente tem o milho, não chega nem a aproximadamente um pouquinho menos de R$1.000, hoje é o contrato mais barato que a gente tem para operar, quer dizer, um capital ínfimo mesmo, você já vai conseguir operar o milho, na sequência a gente tem aqui o café, R$4.900, R$5.000, R$5.000, com R$2.200, R$7.700, também não é um valor tão alto, um pouco mais alto, mas não é um valor tão alto, também dá para conseguir operar o café, o S&P, que ele está aqui, que seria o S&P futuro, já é um pouquinho, já requer um capital um pouco mais expressivo, aproximadamente R$33.000, que seria os R$28.600, mais R$4.700, então também já tem que ter um pouquinho mais de grana, mas também é possível, seria o capital aqui intermediário, e aí a gente tem aqui, essa soja aqui, se não me engano, é a mini soja, que também está com valor bastante atrativo, R$2.300, com R$500, R$2.800, R$2.900, também já dá para operar um mini contrato da soja, então aqui é o financeiro que vocês precisam para entrar no mercado dos futuros, resumindo, se vocês tiver aproximadamente R$3.000, vocês vão conseguir operar grande parte dos contratos futuros, quer dizer, um capital muito pequeno, e tem um monte de opções que vocês vão conseguir fazer com os futuros, então aproximadamente uns R$3.000, já vai dar para vocês fazerem bastante coisa, deixa eu ver se tem alguma dúvida e aí vamos pegar cada um desses contratos, as peculiaridades, quando é que é o vencimento, se eles são mensais, bimestrais, e assim por diante, deixa eu voltar aqui para o chat, vamos ver se tem mais alguma colocação, estou vendo que vocês já escreveram bastante, né? Então vamos lá, tá, a Rayana que está perguntando aqui onde vai ficar gravada essa palestra, eu já vou até colocar aqui, embora no final também eu vou repetir novamente, www.livestream.com barra encontro de investidores. Então está aí para vocês o endereço onde vai ficar gravado. O que eu estava comentando aqui, eu passei as marchas requeridas para cada um desses contratos, né? E eu estava comentando que com aproximadamente R$3.000, já dá para vocês operarem uma grande quantidade dos futuros. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada um desses contratos para que a gente veja as características de cada um desses contratos, se eles são mensais, bimestrais, quando que é o vencimento e como que é calculado ali a variação em pontos, né? Ou em reais, enfim, para que vocês saibam exatamente numa operação que vocês entrem de compra ou venda, qual o potencial de ganho ou eventualmente se vocês perderem quanto que vai ser debitado da conta de vocês. Bom, então aqui essa tabelinha de margens aqui que eu passei rapidamente para cada um de vocês, na média tendo aproximadamente uns 3 mil reais, a gente já vai conseguir operar uma grande quantidade de contratos futuros. Vamos dar uma olhadinha agora na parte aqui da no próprio site da BMF Bovespa, agora sim, agora eu vou aumentar um pouquinho o zoom dessa tela, para que vocês consigam me acompanhar também. Se vocês entraram no site dmfbovespa.com.br, mercados, e aí vocês vão entrar aqui mercadorias em futuros, aí vocês vão cair exatamente nessa telinha que eu estou no momento. Aí tem os tipos de contratos que a gente pode fazer, contratos financeiros, commodities, mini-contratos, e contratos de balcão. No caso, eu vou passar para vocês esses contratos que a gente tem mais liquidez, que a gente negocia no dia a dia, que são aqueles que eu comentei no início da apresentação, que seria o quê? Mini-índice, mini-dólar, S&P, boi, milho, soja e café. Então, começando aqui pelos contratos financeiros. Bom, primeiro contrato financeiro que a gente tem é o nosso espelho aqui, o espelho futuro aqui do índice Bovesa, que é o contrato do índice futuro. Então, como eu comentei para vocês, quantidade mínima para a gente negociar o contrato cheio são cinco contratos, quer dizer, vocês vão precisar de pouco mais de 50 mil reais para operar, não é para qualquer um, é um contrato que ele custa relativamente caro, por isso foi criado o mini-índice, mas, de qualquer forma, ele tem, vamos lá aqui, vencimento, é toda quarta-feira, ele é um contrato bimestral e ele vence toda quarta-feira mais próxima do dia 15. Então, basta vocês pegarem o calendário mensal, verificar qual que é a quarta-feira mais próxima do dia 15 e vocês vão ter o vencimento do contrato de índice, por exemplo. nós estamos aqui em setembro, como ele é bimestral, então, o próximo contrato ele vai ser contrato de outubro. A próxima quarta-feira mais próxima do dia 15, no caso de outubro, vai cair exatamente aqui no dia 15. Então, em outubro, ele vai vencer exatamente no dia 15. Ele é um contrato bimestral, e ele vence de dois em dois meses toda quarta-feira mais próxima do dia 15. aí a gente tem aqui a cotação, no caso, do contrato cheiro. Ele é feito por pontos, né? E a gente tem aqui o tamanho do contrato, o valor em reais de cada ponto estabelecido, vamos só um segundinho aqui, pessoal. Ele vale, no caso, porque o contrato do Minindice é 20 centavos por ponto. Esse daqui, como eu olho, são cinco vezes, então, seria o quê? Seria um real por ponto. Mas eu quero ver onde que eu vou pegar essa informação aqui no próprio site da Bovespa. Cotação, pontos do índice. Tá, para o índice cheio seria um real por contrato. Para o Minindice, 20 centavos. o próximo contrato que a gente tem, deixa eu pegar de cara, pessoal, porque contrato cheio ou contrato de dólar, ele vai requerer uma margem bastante grande. Eu vou passar pelo Minindice, que eu acredito que vai atender a grande parte de vocês de pouco capital e no caso, para quem tiver interesse no contrato cheio, basta pegar a mesma informação e simplesmente multiplicar por cinco. Por quê? porque o contrato de Minindice ou Minidólar, ele é um quinto do contrato cheio. E sendo que para operar o contrato cheio tanto do dólar quanto do índice, é necessário um mínimo de cinco contratos. Já o Mini, um contrato já é permitido a negociação. Então, vamos voltar aqui. Mini-contratos. Que aí a gente já vai direto no ponto aí de vocês. Então, vamos lá. Mini-Bolvespa, inicialmente. Então, como eu já comentei, ele vem sempre na quarta-feira mais próxima do dia 15. Ele é um contrato bimestral aqui. Mês de vencimento, meses pares. Então, a gente vai ter o que? Vai ter fevereiro, depois abril, junho, agosto e o próximo agora vai ser em outubro. 15 de outubro é o próximo contrato. O próximo vencimento. Lote padrão 1. Então, a gente consegue negociar um mini-contrato de cada vez. Depois, a pontuação seria 20 centavos por cada mini-contrato. Então, vamos supor, se vocês estiverem operando um mini-contrato, fazer um exemplo prático, e vocês, digamos, ganharam 100 pontos, qual que vai ser o retorno de vocês para 100 pontos para um mini-contrato? 100 reais vezes 20 centavos vai dar o quê? Vai dar 20 reais. Seria esse retorno. Se foi 500 pontos, 500 pontos vezes 20 centavos vai dar um retorno de 100 reais. E, se não der certo também, se vocês perderem essa pontuação, vai ser o que vai ser descontado da margem de vocês. Então, para cada ponto do mini-índice, ele vale 20 centavos. aí a gente tem o próximo que seria o quê? O mini-dólar WTO. O mini-dólar, como o contrato cheio do dólar são 50 mil dólares, então, no caso do mini-dólar, a gente vai o quê? A gente vai estar operando um quinto dele, vai estar operando 10 mil dólares. A pontação que sai ali no HB, ou se vocês forem abrir um gráfico, ela está em que unidade? Reais por mil. Então, significa o quê? Significa que cada variação que tiver, vamos supor, eu estou com o dólar a 2,50. Fiz uma compra, por exemplo, do dólar a 2,50. E vendi, o meu contrato ele subiu e vendi por 2,60. Ele variou quanto? Ele variou 10 centavos. Então, eu tenho aqui 10 centavos de real por mil. No caso, como eu estou negociando aqui 10 mil dólares, eu vou pegar esses 10 centavos e vou multiplicar por 10, porque 10 mil é 10 vezes mais do que os mil reais. Então, uma variação de mil dólares, ele vai dar o quê? Vai dar 10 centavos vezes mil, vai dar o quê? Vai dar 10 reais, é isso? Deixa eu só confirmar aqui. 10 centavos 10 centavos vezes não, tem alguma coisa? Só um segundinho, pessoal. Que a gente negocia, não é tão pouco assim, não. Reais por mil Ah tá, eu comprei por 2,50 e vendi por 2,60. Bom, tudo bem, eu ganhei o quê? Ganhei 10 centavos em mil. E eu estou negociando aqui no caso 10 mil dólares. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no site da Ó pessoal, no site da Rico, se vocês forem clicar aqui em cima investimentos, mini contratos, tem exatamente esses valores que eu estou passando de cabeça para vocês. Então, no caso, no contrato do mini índice, 20 centavos por ponto de índice, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, 20 centavos por ponto de índice e no caso do contrato de dólar, a gente tem a cotação ela já está em reais mesmo, é reais por mil. Então, no caso, vocês vão pegar sim, com certeza, a variação, a variação que der em reais e multiplicar no caso, como cada contrato vocês estão negociando 10 mil contratos e a gente vai ter reais por mil, pegar aquela a cotação ali, ah, sim, claro, sabia que tinha alguma coisa errada. Se eu pegar um contrato por exemplo, WV14, ele já está aqui, 2.418, tá? Ele já está em milhar. Então, vamos fazer essa continha de novo. Se eu tive uma variação de 10 centavos, ele foi o quê? Ele foi, desculpe, de 2.500, ele foi para 2.600. Ele variou o quê? Ele variou 100. 100 vezes 10 centavos vai dar o quê? Vai dar um retorno de 10 reais. Se for de 2.500 para 2.300, ele variou quanto? Variou 500. 500 vezes 10 centavos vai dar o quê? Vai dar 50 reais. Sim. Aí a gente vai chegar nos valores que vocês vão ter o retorno. Bom, vocês vão pegar o quê? Se vocês estão operando ali no day trade, exemplo prático aqui, eu já tenho um estudo aqui no dólar futuro, pelo comportamento de hoje, isso daqui eu vou voltar depois. Ele pode dar uma possível compra acima de 2.418,5. O stop gain estaria nessa resistência 2.433. E o stop loss 2.407. Se eu fizer uma compra, por exemplo, a 2.419 e eu vendi aqui a 2.433, eu vou ter quanto aqui? Calculadora 2.433 menos 2.419. 14 vezes... 14 vezes... 14 vezes... 14... 14... Foi a variação que ele fez. Vezes... Não. Tive uma variação de 14 reais. exatamente, um contrato são 10 mil dólares, isso aqui está reais por mil, então 10 vezes mais, 14 vezes 10, 140 reais, agora sim, agora está refletindo a realidade, 14 vezes 10, porque 10 mil é 10 vezes mais do que mil, vai me dar 140 reais, então, por exemplo, se essa compra que eu estou visualizando a partir de amanhã, digamos, a partir de 2,419, por exemplo, com o stop gain em 2,433, o stop loss em 2,407, se der certo um mini contrato, eu vou ganhar 140 reais, ele vai funcionar exatamente dessa forma, então, a gente tem, para o mini dólar, reais por mil dólares, a cotação no home broker e no HD, ela já está em milhares de reais, então, vocês vão pegar aquela cotação, no caso, como o encerramento da operação vai ser uma compra e uma venda, não importa a ordem, digamos que seja no day trade, encerrado no mesmo dia, vocês vão pegar o valor que vocês compraram, e o valor que vocês venderam, venda menos a compra, vai dar o retorno para vocês, positivo ou negativo, esse retorno, ele vai estar refletido em reais, e vocês vão pegar esse valor em reais e multiplicar por 10, por que por 10? Porque o tamanho do contrato são de 10 mil dólares, e a cotação, ela está em reais por mil dólares, então, o tamanho do contrato é 10 vezes maior do que o valor individual da cotação, então, vocês vão pegar essa diferença, venda menos a compra, e multiplicar por 10, aí vocês vão ter o retorno, esse é o contrato do mini dólar. tela preta voltou, é, eu estou vendo, pessoal, que aparentemente aqui a transmissão, para alguns, ela está sofrendo algumas pequenas interrupções, e depois está retornando. como eu comentei para vocês, se eventualmente ela der alguma travada, ou sair e voltar, ela está sendo gravada na íntegra, e eventualmente algum pedacinho que vocês possam, talvez, ter perdido, é só rever novamente a palestra, mas eventualmente, se eu passei alguma parte, que eventualmente a tela ficou preta para algum, e depois retornou, e vocês ficaram sem entender, é só escrever aqui na telinha do chat, que eu retorno sem problemas. Bom, Thiago comentando aqui, ok. Então vamos lá, então já falamos dos mini contratos, do, do índice e do dólar, só mais uma peculiaridade, no caso do dólar, o dólar, ele tem o que? Ele tem o vencimento mensal, ou seja, todos os meses, a gente tem vencimento do contrato do dólar, e quando que vence o contrato do dólar? Sempre no primeiro dia útil do mês do vencimento, a gente consegue negociar ele até o último dia do vencimento, que seria aqui, o último dia de negociação, dia útil anterior à data do vencimento, então sempre, o contrato, por exemplo, que vai, o contrato de outubro, que é a letra V, a gente está negociando agora, W, 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 W Vai cair exatamente numa terça-feira, no dia 30 de setembro. Então, esse é o vencimento do dólar. Eu não comentei com vocês, pessoal, mas nos contratos futuros, não dá para rolar automaticamente de um contrato para outro, para o próximo vencimento. Chegou no dia do vencimento, automaticamente ele é liquidado dos dois lados. Se você está comprado, é feita uma venda, se você não vender, vai ser feita uma venda compulsória, se você está vendido, é feita a recompra, se você não recomprar, vai ser feita a recompra compulsória. Se você continuar tendo interesse em seguir na operação com a próxima série, o que você vai ter que fazer? Se você está comprado e você acredita que aquele contrato vai continuar subindo, você abre uma nova posição de compra na série seguinte. Ela não é feita de forma automática. No vencimento tem que zerar, o contrato aqui não segue adiante. Então, se vocês continuam, estão apostando na tendência, vocês vão ter que abrir uma nova posição na próxima série. Isso para qualquer contrato. Bom, então aqui foi o contrato do mini índice e do mini dólar. O que mais que a gente tem aqui? Contratos financeiros. Deixa eu ver se o S&P está aqui nos contratos financeiros. Apesar que o S&P, ele tem uma característica de um contrato um pouco mais salgado, aproximadamente 30 e poucos mil reais, mas vamos também comentar sobre ele. Deixa eu ver se ele está aqui. S&P 500, taxa de juros, índice, vários aqui. Bom, não estou localizando ele nessa telinha, mas tem uma explicação aqui também sobre o S&P 500, como é que ele funciona. Se vocês colocaram aqui também investimentos S&P 500, tem um pequeno tutorial. Então, aqui está falando o que é o S&P 500. É Standard & Poor's 500, naquele negócio no mercado norte-americano. No caso, a gente consegue operar pelo HB os futuros do S&P 500. As margens, comentei para vocês, aproximadamente uns 30 e poucos mil reais. Aqui está a corretagem. Vocês negociam um contrato, conseguem negociar a partir de um contrato, não é necessário como o contrato de índice Bovespa. E o contrato do dólar, que você tem um mínimo de cinco contratos, falando do contrato cheio, aqui você consegue negociar um contrato. O valor, cada ponto, esse ponto aqui não está em reais. Esse ponto do S&P, ele está em dólar. Então, cada ponto aqui, ele custa 50 pontos. E aí, como é que vocês vão calcular o valor ali de ganho ou de perda? Vocês vão colocar aquela pontuação que vocês conseguiram, que vocês perderam, né? Essa pontuação vale 50 dólares. E para pegar o valor que vai ser debitado ou creditado para vocês, em real, na Bovespa também tem aqui, dentro de mercados, câmbio. Vocês vão cair aqui nessa telinha. Taxa de câmbio, taxa de câmbio referencial. Então, todos os dias tem a taxa de câmbio atualizada, que seria aquele valor que está sendo considerado, se você estiver fazendo, por exemplo, uma operação de day trade. Hoje, por exemplo, ele estaria em 2,41. Então, vocês vão pegar aquela variação em pontos do S&P. Cada ponto vale 50 dólares. 50 vezes quanto? Se for no dia de hoje, vezes 2,41. Então, o S&P, no caso, ele tem essa característica. Ele é cotado não em reais e sim em dólar. Mas ele já requer também um capital mais alto. Acredito que a demanda por operação pelo S&P não é tão alta, porque, justamente, eu sei que tem muita gente aí que tem pouca grana aí e quer conhecer as opções aí dos futuros. Então, o S&P, ele já sai fora um pouquinho da característica aí de pouco capital. Como eu falei aí, aproximadamente, aí com uns 3 mil reais, a gente já consegue operar aí uma boa parte dos futuros, que seria o quê? Mini índice, mini dólar e as quatro principais commodities. Boi, milho, café e soja. E vamos falar agora sobre essas quatro commodities. Então, a gente tem aqui commodities. Então, começando pelo boi. Aqui, no caso, boi gordo com liquidação financeira. Então, nesse caso, aqui só tem um tipo de contrato. Quer dizer, se der certo, ninguém vai receber. Está esperando aqui um retorno financeiro. Daqui a pouco está batendo na porta de vocês aí um boi, dois bois. Mas aí não precisa se preocupar nesse sentido, né? Porque é um contrato com liquidação financeira. Então, só está sendo negociado aqui mesmo a variação aí em reais. Bom, como é que é negociado o contrato do boi? Primeiro, vencimento. Tem vencimento também todos os meses. Da mesma forma que o contrato do dólar, todo mês aí tem vencimento para o boi. E o vencimento dele também, a negociação também, coincide com o do dólar. Também é o último dia do mês de vencimento. Então, todo último dia útil de cada mês é o vencimento do contrato de boi. E como que está cotado lá no HD ou no gráfico de vocês? Reais por arroba líquida. Então, vamos pegar, por exemplo, o contrato de boi aqui. Deixa eu ver aqui o código dele. Boi atual, BGI U14. 128, aproximadamente aí 130. Então, vocês vão pegar. Essa cotação que está sendo colocada, essa cotação está o quê? Ela está cotada por arroba. E a quantidade de negociação são 330 arrobas. Então, o que vocês vão pegar? Se vocês forem apurar o líquido de uma operação, venda menos a compra, vocês vão pegar essa diferença. Digamos, 150, vocês compraram por 130 e venderam por 150. Então, 150 menos 130 dá o quê? Dá 20. 20 reais. Quanto que vocês vão receber? 20 vezes 330. Por quê? Porque a gente tem o quê? Reais por arroba. Cada contrato aqui, ele está se referindo a 330 arrobas. Então, aquela variação que vocês pegarem vai ser o quê? Vai ser multiplicada por 330. Então, reais por arroba tem aquela apotação, que é o que está sendo apotado. E a unidade de negociação, 330 arrobas. Então, vai ser aquele valor multiplicado por 330. Deixa eu ver se no site também tem alguma explicação sobre essa parte também das commodities. Vamos dar uma olhadinha aqui. Contratos futuros, mini contratos. E S&P 500. Se tiver alguma coisa, vai estar aqui. Vamos ver, mini dólar. Aqui os vencimentos que eu mostrei para vocês. Não. Então, vamos ver só por aqui mesmo, pelo site da BMF Bovespa. Então, no caso do contrato de BOE, cada cotação que está ali, ele está em... Não. Esse daqui é do dólar. Cada cotação, ele está em reais por arroba e é negociado 330 arrobas. Ou seja, você vai pegar aquela diferença e multiplicar por 330. Aí a gente tem... A próxima commodities, no caso, café. Aqui tem dois tipos de café. O que a gente negocia mais é o café ICF. Que ele requer... Espera aí. Margens, vamos lá. ICF. Ele requer aproximadamente 4,900... 5 mil, vai. 5 mil com 2,200. 7.700 reais para operar um contrato de café. Qual que é o vencimento? Ele não tem todos os meses. Ele tem vencimento em março, maio, junho, setembro e dezembro. Então, provavelmente, deve ter algum contrato vencendo agora nesse mês. Vamos ver aqui. ICF. Z14. Não, já está sendo cotado aqui a série Z14. Então, provavelmente, aqui... Então, já é a série de dezembro. Então, setembro, está a última série do ano. A série de dezembro. Hoje está sendo negociado a série Z14, que seria a série de dezembro. Último dia, vamos ver aqui, de negociação. Sexto dia útil anterior ao último dia do mês do vencimento do contrato. Ou seja, no caso, vocês vão pegar aqui o contrato de dezembro. O contrato de dezembro, não. O mês de dezembro, que seria esse contrato que está sendo negociado hoje. E jogar seis dias úteis para cá. Lembrando que a gente vai ter o quê? Natal, que não tem pregão, né? Véspera também de Natal, que também já é um pregão comprometido. Enfim, verificar. Jogar seis dias úteis para cá. E ele vai sair o vencimento desse contrato aí do café. Depois, a cotação. A cotação não é em reais o café. Ele é em dólares também. Então, vocês vão pegar aquele dólar referencial. Que hoje, por exemplo, no dia de hoje, ele fechou aqui em 2,41. E o valor que está lá no HB, ele está em reais por saca. Então, vocês vão pegar a diferença venda menos a compra e multiplicar por 100. Ele vai te dar um valor em dólares. E esse valor em dólares, no final, multiplicar por 2,41. Esse seria o contrato do café. O Cruz está perguntando, que ele chegou agora, se eu já falei sobre o contrato do café. Estou falando exatamente nesse momento, Cruz. Estou falando exatamente agora sobre o contrato do café. Então, ele é um contrato que ele não tem todos os meses. Ele vence em março, maio, julho, setembro e dezembro. Por enquanto, estou falando aqui apenas na parte conceitual. Depois, vamos entrar um pouquinho na parte prática. O operacional, o que está aconselhado a gente fazer nesse momento? Comprar, vender. Por enquanto, estou apenas mostrando as características de cada um desses contratos. Então, ele vence março, maio, julho, setembro e dezembro. A cotação dele é em dólares, não é em real. Então, você vai pegar essa cotação em dólares. No caso, você fez uma compra e a venda. Venda menos a compra. Vai dar uma diferença aí. Que você apurou. Essa diferença vai estar em dólares. Essa cotação, ela é por saca. E como são negociados sem saca, você vai pegar essa cotação e multiplicar por 100. Vai ter um valor total em dólares. Aí, você vai pegar o dólar referencial, que ele é atualizado diariamente pela BMF Bovespa. Hoje, ele está em 2,41. Multiplicado isso por 2,41, você vai ter aí o seu retorno em reais. Se deu certo, vai ser acreditado na sua conta. E se não deu certo, vai ser retirado da sua margem e entregue lá para o lado que acertou a operação. O próximo contrato que a gente tem em café já foi. Agora, o contrato de milho. Também o milho com liquidação financeira, que é o código aqui CCM. O milho já é negociado em reais, então não tem nenhuma conversão ali. Não está atrelado ao mercado americano. Mês de vencimento. Janeiro, março, maio, julho, agosto, setembro e novembro. Deixa eu ver se o milho desse mês já venceu. Toda hora estou chamando aqui uma telinha errada. Milho. CCM. Bom, milho é um dos contratos, vou recapitulando aqui, mais baratos aqui para operar. Com aproximadamente pouco menos de mil reais. 748 mais 258, já dá para operar um contrato de milho. Hoje está sendo negociado a série X e a série X tem vencimento em novembro. Então, o contrato que está sendo negociado hoje do milho é o contrato com vencimento em novembro. E quando que vence? Qual que é o último dia de negociação do contrato do milho? Todo dia 15 do mês de vencimento. Se nesse dia, aí é diferente do índice ou do mini índice. O mini índice, ele vence toda quarta-feira mais próximo do dia 15. Já o milho, ele vence exatamente todo dia 15. E se no caso dia 15, daquele mês específico, for um feriado ou não tiver pregão, aí a data de vencimento vai ser a data do próximo pregão. Então, ele já é definido como todo dia 15 do mês de vencimento. Se por acaso não tiver pregão nesse dia, no próximo pregão vai ser a data do vencimento. Hoje a gente está negociando a série X, que é o convencimento em novembro. E como é que ele está cotado no HD? Ele está cotado em reais por saca. Então, vai ser aquela cotação que você está pegando em reais para cada saca. Como a quantidade mínima de negociação são de, vamos ver aqui, 450 sacas, então você vai pegar aquela variação venda menos a compra e multiplicar por 450 para saber ali o seu retorno em financeiro, se deu certo ou se não deu. Porque a cotação está em reais por saca e a negociação mínima são de 450 sacas. Só para fazer uma similaridade, pessoal. Quando vocês negociam mercado à vista, qualquer ativo, qual que é o lote padrão? São de 100 papéis, normalmente. Então, quando vocês têm uma cotação, aquela cotação é para cada papel. Quando vocês fazem uma compra, você tem que pegar aquela cotação. Então, se vocês forem comprar um lote padrão, é vezes 100. Então, é a mesma analogia. No caso, o lote padrão aqui do milho, chamado de lote padrão, seria o quê? Seria 450 sacas. Você tem aquela cotação reais por saca, vocês vão multiplicar por 450. Só para ficar mais fácil, o que eu estou multiplicando depois? Mesma coisa, contrato do dólar. Qual que é o lote padrão do dólar? 10 mil dólares. O que está cotado? Reais por mil dólares. Vocês vão pegar aquela cotação e multiplicar por 10, porque vocês têm que comprar pelo menos 10 mil. Fica mais fácil para a compreensão de todo mundo. Bom, milho. E agora, o último contrato que a gente tem aqui, hoje que a gente está negociando mais, é da mini soja. Que esse código aqui, SJC, que requer uma margem, hoje, de aproximadamente 2.800, 2.900 reais. Hoje está sendo negociada a série X, que vence em novembro desse ano. E a soja, ela tem o quê? Também não tem negociação todos os meses, tem negociação apenas nos meses ímpares, no caso, janeiro, março, maio, julho, agosto, setembro e novembro. Então, agora, está sendo negociada a última série desse ano, a série X, 14. Quando que é o vencimento dela? Segundo dia útil anterior ao vencimento. Então, vamos lá. Segundo dia útil anterior ao mês de vencimento. Então, a gente vai pegar, se ela vence em novembro, nós vamos pegar o mês de outubro e voltar o quê? Voltar dois dias úteis para trás, para ter a data do vencimento do contrato da soja. E a soja, novamente, também não é cotada em reais e sim em dólares, né? Dólar por saca. Então, vocês vão pegar aquela variação na cotação, venda menos a compra, que vai dar em dólar. E essa variação, no caso, se vocês estão negociando um contrato, vai ser multiplicado por 450 sacas. Chamar assim, lote padrão para negociar a soja, 450 sacas. Então, aquela cotação, ela está em dólares por saca. Para você negociar um lote padrão, vai ser aquela cotação vezes 450. Então, aqui tem as características de cada um desses contratos. Como eu falei para vocês, com aproximadamente aí uns 3 mil reais, né? Já dá para a gente negociar quase todos os contratos futuros. Dá para negociar 3 mil. Dá para negociar mini índice, que vai dar uma margem de 2 mil e pouquinhos reais. Dá para negociar dólar, que vai chegar perto dos 3 mil reais. Dá para negociar o boi, que vai chegar a 1.500 mais 700, 2.200 reais. Dá para negociar o milho. Dá até para negociar 3 contratos no milho, se quiser. Não só apenas, porque cada contrato que está te pedindo de margem, aproximadamente é um pouquinho menos de 1 mil reais, que dá para negociar até 3 contratos do milho. Dá para negociar também a mini soja, que vai dar uns 2.800, 2.900 reais. Quer dizer, praticamente as cotas principais com montes, com 3 mil reais, que é um capital bastante reduzido. Vocês vão conseguir negociar, vão conseguir negociar mini índice e vão conseguir negociar mini dólar. Quer dizer, olha o lag de oportunidades que está aparecendo aí para vocês nos contratos futuros, que talvez aí no mercado avista com um capital tão pequeno, vocês não conseguiriam fazer tantas, não teriam tantas opções. Por isso que eu comentei semana passada que com os futuros, ali ele caía como uma luva aí para quem tem pouco capital. Agora vamos começar a entrar um pouquinho na parte operacional. Eu quero ver se eu pego pelo menos esses principais gráficos de cada um desses contratos, tanto dos financeiros mini índice e mini dólar, também vamos dar uma olhada nessas quatro principais commodities e também aí tirar as dúvidas de vocês, né? Em algum ponto que eventualmente possa ter ficado para trás ou eventualmente até por conta de algum eventual travamento, tela ficou preta, depois voltou, não vi tal parte, né? A gente retoma sem problemas. Com aproximadamente 3 mil reais, que é um capital extremamente reduzido, vocês conseguem operar a maioria aí dos contratos futuros. Dá para operar o mini índice, 2 mil e pouquinhos reais, 1.981 mais 174, com 2 mil reais praticamente aí já opera um mini contrato. Se você tem 3 mil, com 3 mil dá para operar um mini contrato de dólar, dá para operar um mini contrato, desculpa, um contrato de boi, dá para operar 3 contratos de milho, né? Porque a margem requerida aí é um pouco menos do que mil reais, então dá para operar 3 contratos de boi, dá para operar, vamos lá, um contrato aqui de soja, de mini soja, que vai dar uns 2.800, 2.900 reais, quer dizer, praticamente com capital extremamente pequeno aí de 3 mil reais, vocês conseguem operar aí boa parte desses futuros. Conseguem os dois ali financeiros de índice, mini dólar e mini índice, e conseguem operar praticamente aí o das commodities, boi, milho, café não dá, café é 7 mil e pouco, mas boi, milho e mini soja, dá para vocês operarem também. Então, quer dizer, vai aumentar bastante o leg de opções para vocês aí, principalmente quem não tem muita grana, vai conseguir fazer bastante coisa. Agora vamos dar uma olhadinha, primeiro, no HB que eu quero mostrar uma ferramenta bastante interessante, que é a boleta Scalper, que ela foi feita especificamente para quem faz day trade e opera principalmente em índice ou dólar, ela foi feita exatamente para atender esse público, e depois eu quero pegar o quê? Eu quero pegar esses principais gráficos aí dessas commodities do dólar e do índice para verificar aí, a gente comentar um pouquinho sobre estratégias operacionais. Aí vai contemplar um pouco quem faz day trade, quem faz swing trade, eu acho que aí vai complementar bastante essa apresentação de hoje. Bom, vamos lá. Então, primeiro vamos pegar aqui a falar sobre essa boleta aqui, boleta Scalper. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho do zoom. Então, no HB, esse desenho aqui que parece que é a marca do Zorro, não é a marca do Zorro, é a boleta Scalper. Se não tiver ativo, vocês vêm aqui em menu e é só marcar ela aqui, Scalper. O que dá para fazer com essa boleta Scalper? A gente consegue operar hoje os contratos de índice e os contratos de dólar. Tanto o contrato cheio quanto o contrato, quanto o mini contrato. Para que ela serve? Para vocês fazerem aí, ela chama Scalper por quê? É para, numa só boleta, vocês conseguem armar ponto de entrada, ponto de saída, stop gain, stop loss, numa tacada só. Quer dizer, muitas vezes, aquelas oscilações que quando vocês dão uma olhada e falam, ah, o que aconteceu aqui? O índice deu uma pancada para baixo, deu uma pancada para cima, nossa, não consegui fazer nada aqui, perdi uma operação aqui, poderia ter ganhado aí uma pontuação boa aí e fiquei de fora da operação. Então, ela veio exatamente para contemplar esse tipo de perfil de pessoa que está querendo o quê? Oportunidades bastante rápidas. E dá para você programar esse tipo de operação para pegar um movimento aí, brusco aí do índice, por exemplo, para cima ou para baixo, vocês conseguirem programar essa entrada e saída rapidamente. Como é que funciona? Vou pegar como exemplo aqui, por exemplo, mini índice. Digamos que eu quero comprar o mini índice. Eu quero comprar o quê? Por exemplo, cinco mini contratos. Vou colocar aqui o spread de disparo. O spread seria o quê? Aquela folga entre o ponto que eu quero que a minha ordem abra e a tolerância que eu vou ter com essa ordem. Digamos que eu coloque spread de disparo 20. Eu quero ganhar 100 pontos e eu topo perder, por exemplo, 30 pontos. Aí eu vou colocar aqui que eu quero fazer uma compra a partir de 56.600. Automaticamente, ele já preencheu o stop gain e o stop loss. 56.600. Eu coloquei o quê? Spread de disparo 20. Então ele me deixou uma folga aqui de... Eu vou comprar entre 56.600 até 56.620. Eu quero vender por quanto? 100 pontos. Já colocou ali o gain no 56.700. Ele vai usar o spread que eu coloquei para a folga que eu vou ter ali para zerar a operação no caso do gain. A perda. Eu coloquei o quê? Quanto de perda aqui? 30, né? Então, se eu estou entrando 56.600, ele vai disparar a minha ordem de stop em 56.570. Como o stop, a gente nunca pode brincar com ele. Se stopar, tem que sair o mais rápido possível. Então, automaticamente, o sistema já coloca uma folga maior de 90 pontos para a ordem stop. mas a vantagem dessa boleta aqui é que com uma única ordem eu consigo programar, por exemplo, o índice está em 56.545. Se ele der uma pancada para cima, 56.600, e puff, disparar, eu consigo entrar nessa operação, quer dizer, provavelmente no único clique já vai estar o gain para mim. Uma operação extremamente rápida. Coloca a assinatura eletrônica, enviar. Mesma coisa que a ordem de venda. Uma pena que não dá para fazer com todos ainda, todos os futuros. Mas pelo menos o mini índice, o índice, o dólar e o mini dólar vocês vão conseguir fazer por essa boleta scalper. Então, ela foi feita exatamente para ajudar o day trader no dia a dia para fazer o quê? Operações bastante rápidas. Então, ela vem como uma mão na roda para conseguir giros bastante rápidos. Hoje, a gente tem apenas para o índice e para o dólar. Futuramente, quem sabe a gente consiga estender para os demais futuros. Mas já é uma mão na roda aqui para que vocês possam fazer as operações de vocês com bastante rapidez. Agora, vamos dar uma olhadinha. Não podia ficar de fora. Dar uma olhada aqui na parte gráfica. Como eu sou analista técnico aqui, eu fico o dia todo rastreando oportunidades day trade, swing trade em ativos e também no mini índice muita gente pergunta. Então, vamos dar uma olhadinha nessa parte também e entrar um pouquinho na parte de estratégias operacionais. Vamos lá aqui. Bom, beleza aqui. Então, o Tiago já se animou. Então, vamos começar aqui falando aqui primeiro do índice Bovespa, o índice futuro e eu vou falar no caso do mini índice. Então, o código do mini índice WinV14. Antes de falar especificamente sobre o contrato especificamente do mês que está sendo negociado agora, que é o contrato de outubro, onde a gente tem apenas esse pedacinho, vale a pena a gente pegar o contrato perpétuo. No gráfico de vocês do HD, se vocês colocarem qualquer futuro, colocar WinFoot, ele vai dar o contrato futuro que ele emenda todos os vencimentos. DollFoot, dólar futuro que ele emenda todos os vencimentos. Nessa plataforma que eu utilizo aqui que é o Broadcast, que é uma plataforma paga da agência Estado, eu consigo esse gráfico perpétuo se eu colocar WinV... Não, WinV não. Win... Espera um pouquinho. Não é V porque não vai estar associado a nenhum vencimento. WinDollar. E uma coisa bastante interessante que eu observei aqui no contrato futuro, que me deixou bastante preocupado. Pegar aqui, por exemplo, o gráfico semanal do futuro. O que está acontecendo aqui ao longo do tempo com o índice futuro? primeiro, ele está em tendência de baixa, não está em tendência de alta. O que aconteceu? Num determinado momento aqui, eu tenho aqui a minha média móvel de 200 períodos que eu considero ela como um divisor de longo prazo para qualquer ativo, em qualquer tempo gráfico. Ela funcionou como suporte até um determinado tempo e depois perdeu isso daqui e a partir do instante que perdeu, ela vem funcionando como resistência. Aí o que a gente observa aqui no gráfico semanal do índice futuro? teve um determinado momento que desenhou aqui esse grande dado de reversão aqui para alta, realmente esse dado foi estartado, se confirmou, porém, quando chegou aqui na média móvel de 200 períodos, o que aconteceu com o índice? Não conseguiu passar para cima dela, ou seja, ela continua funcionando como resistência. E o resultado disso que aconteceu? Pancada para baixo, mandou aqui o nosso mini índice para baixo, então já é um sinal aqui negativo, a gente está vendo o que a gente está sofrendo com o nosso carro-chefe Bob pressionando na venda e tentando virar para baixo, o índice futuro também está com essa sinalização aqui bastante negativa, depois de virar aqui para alta, confirmar que esse belo W chegou aqui na média de 200, puf, pancada para baixo. Voltando aqui no gráfico diário, vamos lá, deixa ele carregar, carregando dados do diário, agora deu, primeiro estava travando para vocês, agora que legal, travou minha plataforma gráfica. Bom, tem que ser justo, para vocês tem que travar para mim também. Quem conhece um pouquinho de análise gráfica, o que a gente enxerga aqui no gráfico diário do contrato perpétuo do índice futuro? Essa figura aqui, ombro, cabeça, ombro, que é uma figura bastante negativa de reversão para baixo e justamente a gente está exatamente no eixo dessa figura de reversão para baixo e novamente aqui ainda para tentar ajudar a gente a não desandar, além desse suporte, a média móvel de 200 períodos aí tentando ver se segura esse índice. Se amanhã, por exemplo, a gente perder esse suporte e consequentemente perder essa média, a gente tem toda essa altura da figura para projetar aqui para baixo. Então, isso já é um sinal bastante negativo para a gente ficar um pouquinho com o pé atrás, principalmente quem está olhando compra para o mini índice. Então, uma primeira olhada que eu costumo dar aqui é interessante vocês pegarem o gráfico perpétuo, porque normalmente o gráfico individual de cada contrato futuro, como ele tem uma vida útil curta de um ou dois meses, ele não tem um histórico muito longo para vocês poderem sentir para onde ele está caminhando, se ele está subindo, se ele está caindo, para vocês tentarem definir as operações de vocês. Voltando aqui, se eu pegando apenas o gráfico futuro, eu tenho o que? Apenas o finalzinho desse movimento, quer dizer, não daria nem para enxergar aquele ombro, cabeça a ombro que está sendo desenhado. só estou vendo aqui por essa série específica, a série B, que ele está perto de um suporte importante, que pode sair por baixo da venda, mas aquela visualização maior, eu só consegui visualizar no gráfico perpétuo. Beleza, peguei aqui, então, o gráfico diário. Então, o gráfico diário, ele me sugere aqui uma possibilidade de virar para baixo. Então, está sugerindo, se eu for operar no futuro, a possibilidade maior seria o que? Seria uma posição de venda. Tanto no, se eu for operar a posição aqui que vai durar mais de um dia, ou no day trade. Mas todos os dias eu faço um estudo, sempre para o mini-ince e para o mini-dólar, justamente para quem opera day trade. Então, eu começo dando uma olhada no gráfico diário, aí eu venho aqui para o intraday. É claro que, muitas vezes, esse pré-estudo que eu faço de um dia para o outro, ele acaba o que? Acaba sendo comprometido porque, infelizmente, é bastante comum a gente ter de um dia para o outro, em função de mudança de humor, a gente ter aqueles famosos gaps, gap de alta e gap de baixa. Se o gap não é tão expressivo, a gente até consegue aproveitar aquele estudo, mas quando a gente tem um gap grande, muitas vezes, acaba esse pré-estudo que a gente faz indo por terra. Mas, no geral, ele costuma dar uma boa referência para a gente. Bom, diante daquele cenário que eu mostrei para vocês, no semanal e no diário, eu estou visualizando uma possibilidade de venda, por exemplo, para amanhã, para quem opera day trade. No mini índice, aqui eu estou com um gráfico de 15 minutos, a gente tem um suporte importante em 56.330, vocês estão observando aqui que ele vende uma tendência de baixa, aqui ele tentou reagir e da metade do dia para cá, ele voltou a ceder. ele formou aqui um tipo de ombro cabeça a ombro também. É um ombro cabeça a ombro um pouco mais complexo, mas seria o quê? Um tipo de ombro cabeça a ombro também, com recho nesse suporte de 56.330. Bom, se ele perder esse suporte, eu vou o quê? Eu vou efetuar uma venda, objetivo 55.500, o meu stop, a princípio, ele está acima de 57.150. Agora eu quero fazer uma colocação aí para quem opera day trade. Nas operações de swing trade, normalmente eu procuro o quê? Eu procuro trabalhar com relações risco-ganho no mínimo de 2 para 1, o ideal de 3 para 1, mas a partir de 2 para 1 eu já viabilizo aquela operação. No day trade, como a gente tem que tomar as decisões bastante rápidas e a forma de condução do trade também não é a mesa que a gente adota ali para o swing trade, a gente tem que tentar proteger a operação o mais rápido possível. Se eu for procurar apenas relações risco-ganho de 2 para 1 ou mais, muitas vezes eu vou ficar olhando ali os preços se movimentarem e praticamente vão ser poucas operações que eu vou conseguir viabilizar. Então eu sou forçado a trabalhar com relações risco-ganho menores. Eu só não posso trabalhar com relação risco-ganho menor que 1 para 1 que não faz sentido. Ter o risco maior do que o retorno em potencial. Mas muitos estudos que são feitos não vai ter essa relação ideal de pelo menos 2 para 1. Que nem nesse caso, por exemplo, o retorno está um pouco maior do que o prejuízo em potencial. Mas está um pouquinho acima do que 1 para 1. Daqui a pouco eu vou pegar o dólar também, vocês vão ver também, também não vai fugir muito disso. Então é um pouco difícil a gente conseguir relações boas de risco-ganho. Por isso também que a gente recomenda day trade só fazer quem já tiver bastante experiência lá no swing trade. Normalmente eu utilizo o gráfico de 15 minutos para fazer os meus estudos e a gente pode utilizar os 5 minutos para o que? Fazer antecipações de entrada e saída. Bom, para o índice futuro então a expectativa nesse momento aqui pelo que ele fez até o pregão de hoje expectativa de queda e pode dar uma venda abaixo desse ponto. Para o dólar mesmo raciocínio eu vou começar aqui com o dólar gráfico diário aqui também se eu pegar aqui sem o histórico o gráfico perpétuo fica um pouco difícil conseguir entender esse movimento maior aqui que o dólar está fazendo só pelo gráfico diário eu percebo que está subindo e está subindo forte mas isso daqui esses zigue-zagues que tem uma tendência de alta ainda não estão muito claros. Então eu vou pegar também o gráfico perpétuo do dólar W dó e no meu caso aqui dólar no caso vocês vão colocar como W dó foot de futuro. O que a gente percebe para o dólar? O dólar ele trabalhou por um bom tempo em tendência de baixa aqui ele iniciou um processo de acumulação está desenhando também um tipo de um W e já está revertendo tendência de baixa para alta ou seja o dólar está ao contrário do índice futuro enquanto o índice futuro ele está querendo virar com força para baixo o dólar está mostrando aqui uma propensão a subir querendo o que? querendo virar para alta está aqui em tendência de alta como eu comentei com vocês no início da apresentação esses dois financeiros aqui costumam trabalhar em direções opostas quando um sobe o outro cai e vice-versa nesse momento que a gente tem uma propensão do futuro cair o dólar está querendo ao contrário subir bom se ele está querendo subir então qualquer operação com dólar que faz mais sentido seria o que? uma operação na compra pegando agora novamente aqui contrato do dólar futuro então já dê uma olhadinha aqui no diário dele também mais um dia de alta eu vou entrar aqui no intraday para tentar rastrear uma possível operação no intraday operação mais favorável nesse momento operação em que sentido? compra por quê? porque está subindo está em tendência de alta se está em tendência de alta eu vou querer comprar não faz muito sentido eu vender então estou visualizando uma possível compra a partir de que ponto baseado no fechamento de hoje se amanhã abrir com gap para cima ou para baixo a gente vai ter que refazer esse estudo mas baseado no que aconteceu até o pregão de hoje uma possível compra acima de R$2,418,5 aqui a gente tem uma resistência lá para trás em R$2,433 estou apostando meu gain nesse alvo e o meu stop loss abaixo de R$2,408 R$2,407 então vocês estão vendo aqui como é que eu me programo para tentar fazer uma operação no futuro gráfico perpétuo para verificar como é que está o andamento daquele contrato que eu estou querendo operar aí eu pego o contrato específico daquele futuro que eu tenho em mãos que eu vou operar daquele vencimento específico gráfico diário vou dar uma olhadinha e aí eu entro no intraday para tentar o que? tentar fazer um estudo ali para uma operação de venda ou de compra em função do movimento mais provável então eu venho do macro até o micro no caso o micro aqui é o que? é o intraday e é bom que a gente veja todas essas operações fluindo para o mesmo lado porque se um está chamando por exemplo muita gente tem uma sinalização de topo no gráfico semanal diário pedindo compra e o 60 ali indeciso quer dizer aí é melhor não fazer nada aguardar um pouquinho mais até que esses tempos gráficos comecem a se alinhar vou ver se está tranquilo até aqui é Tiago existe uma quantidade que deve ser considerada para o day trade no mini índice nos gráficos de 15 minutos bom essa quantidade Tiago ela vai depender o que? vai depender você ter aquela margem diária para você operar se você está com 3 mil reais você só vai conseguir operar lógico um mini contrato então seria o que? você vai estar operando um mini contrato é claro no day trade ele tem o que? ele tem alavancagem também dependendo do seu financeiro você consegue operar alavancado mas aí no caso essa quantidade vai ser o que? vai ser o seu gerenciamento de risco que vai determinar agora quantidade mínima operacional mini índice mini contrato é sempre 1 não tem aquela obrigatoriedade de operar pelo menos 5 contratos que seria no caso do contrato cheio vamos lá por exemplo efetuar um trade na compra ou na venda ah entendi a pergunta aqui efetuar um deixa eu ver uma coisa aqui efetuar um trade na compra ou na venda como entendi ele quer dizer com 4 quendos na realidade quanto mais quendos a gente tiver antes de um rompimento mais forte vai ser aquele rompimento se eu tiver um movimento bastante brusco aqui com 1, 2, 3 quendos com poucos quendos aquele movimento ele vai me dar pouca consistência então aqui é bastante interessante por exemplo aqui aqui está uma condição interessante por quê? porque a gente teve uma série de quendos oscilando entre 2,408 e 2,418,5 quer dizer formou aqui uma como o André gosta de chamar formou uma consolidação eu chamo de congestão mas é a mesma coisa formou aqui uma consolidação e se romper os 2,418,5 quer dizer ele já vai romper com mais consistência quanto mais quendos tiver melhor mas eu não tenho um número assim mínimo para considerar ou desprezar o movimento eu olho simplesmente o zigue-zague sinalizou compra eu vou comprar sinalizou venda eu vou vender mas é claro quanto mais quendos tiver mais consistência vai dar naquele movimento e você vai poder entrar com mais consistência é claro se tiver poucos quendos talvez eu entre um pouco com o pé atrás mesmo que eu tenho um financeiro um pouco maior eu vou até tentar aquela operação mas uma quantidade menor porque aquela condição ela está sendo colocada ali com menos consistência apesar que falar em consistência no day trade day trade é um mercado extremamente volátil quando a gente fala em consistência a gente está olhando mais para o swing trade day trade as decisões tem que ser bastante rápidas então a gente não tem muita consistência por isso que eu também filtro no gráfico me concentro no gráfico de 15 minutos e antecipação no 5 menos que isso eu nem olho porque aí é consistência literalmente consistência zero mesmo não dá para a gente fazer absolutamente nada agora vamos tentar mostrar também as principais commodities eu não olhei nenhuma delas mas quais seriam as expectativas para quem quiser tentar operar algumas delas começando agora pelo contrato do BOE BGI deixa eu ver o BOE qual que está valendo mesmo BOE BGI U14 U14 não tenho nenhum estudo prego para as commodities vou começar primeiro com o BOE pegar o contrato futuro para a gente entender esse movimento principal dele BGI dólar no caso para vocês aqui o gráfico da RICO BGI FUT bom o que eu percebo aqui com o contrato do BOE ele está com uma propensão a retomar a tendência de alta porém no médio prazo ele está congestionado aqui entre R$127 e R$130 ele está dentro aqui de uma congestão normalmente eu não opero ativos em congestão e a mesma analogia vale para os contratos futuros então no caso pensando numa posição nesse momento aqui eu não faria nada com o BOE eu acho que não vale a pena se posicionar com o BOE enquanto ele estiver trabalhando aqui entre R$127 e R$130 eu marcarei esses pontos para quem quer ficar posicionado com o BOE por mais tempo eu marcarei uma possível compra acima de R$130 ou venda abaixo de R$127 fora dessa faixa aqui para para a posição eu acho que não vale a pena vamos dar uma olhadinha agora no intraday se a gente consegue fazer alguma operação com ele se alguém quiser eventualmente tentar algum day trade vamos pegar agora novamente aqui o contrato do BOE BGI U14 então para a posição eu não vou fazer nada então eu não tentaria nada nesse momento vamos ver aqui no intraday se a gente consegue visualizar alguma possível entrada não dá para fazer day trade com BOE só posição mesmo vocês estão vendo aqui que é um contrato com pouquíssima liquidez aqui praticamente aqui a gente quase não tem movimentação aqui ao longo do dia pouquíssimos negócios então não dá mesmo para para fazer day trade com ele ele é um ativo barato porém só dá para a gente trabalhar com posição então para o BOE aqui vamos só verificar quantos negócios ele teve no dia de hoje configurar onde é que está aqui o volume negócios é ridículo é ridículo né pessoal como é que a gente vai conseguir operar alguma coisa aqui um negócio só no dia de hoje esquece BOE é para trabalhar com posição não dá para fazer day trade esqueça o day trade com ele e para fazer operação de posição voltando aqui é marcar esses extremos comprar se superar o 130 e vender se perder o 127 por enquanto nada a fazer com o contrato do BOE por isso que é interessante a gente fazer esse sempre estudo né pessoal para quem ainda não é não só para os futuros mas a mesma analogia a gente recomenda para o mercado de ações mas o foco hoje são os futuros então o BOE não dá vamos lá para o milho agora CCM começar primeiro pelo contrato perpétuo do milho vamos entender o que está acontecendo com o milho bom o milho ele está em tendência de baixa então por enquanto se ele está em tendência de baixa fazer alguma operação com ele seria uma operação na venda e não na compra porém sempre tem os poréns se eu olhar o que ele fez aqui nos dois últimos pregões ele está com uma tentativa de fundo se esse fundo se confirmar ele vai ser um fundo num nível acima desse fundo anterior aqui por volta pouco acima dos 22 reais fundo ascendente pode ser um indício de reversão de tendência de baixa para alta mas eu não vou me programar minha compra dessa forma o que eu vou fazer aqui pegando esse gráfico perpétuo inicialmente vamos marcar aqui vocês estão vendo que apesar da palestra ser sobre os futuros mas sem querer a gente está dando também uma passada sobre estratégias operacionais e como montar uma estratégia de compra ou de venda então acho que essa palestra vai ser bastante produtiva para vocês eu estou traçando aqui uma linha de tendência de baixa então se eu for tentar fazer uma compra pensando em posição essa LTB pode ser traçada desde aqui de cima ou uma LTB mais curta pegando aqui esses dois topos principais se eu for tentar fazer uma compra pelo menos ou acima dessa LTB mais inclinada ou acima dessa outra então vai dar alguma coisa aqui por volta 23,60 aproximadamente para a posição eu só vou tentar uma compra mais ou menos aqui em algum desses pontos mas de repente num day trade acima da máxima de ontem já dá para a gente fazer alguma coisa aí alguma operação bom então para a posição já tem um ponto interessante para a gente marcar por volta de 23,60 dá para tentar uma compra por enquanto é operar na venda porque ele está em tendência de baixa ativo em tendência de baixa contrato futuro em tendência de baixa mesma coisa a gente tem que operar a favor da tendência no caso operar na venda mas prospectando uma possível reversão de tendência de baixa para alta de repente acima de 23,60 pode sair até alguma coisa na compra vamos ver vamos ver primeiro número de contratos negociados primeiro vamos verificar se tem condições de a gente fazer algum trade com o o milho 82 contratos é é uma quantidade pequena aí é um pouco complicado para operar mas a gente percebe também que no dia de hoje esse volume de hoje aqui em termos de número de negócio ele não representa a média de contratos dos últimos dias quer dizer hoje tem um volume bastante aqui inexpressivo mas normalmente a gente tem volumes bem maiores então hoje realmente ele foi muito pouco negociado por algum motivo que não dá para a gente saber nesse momento mas normalmente até tem uma quantidade razoável aí de negociação vamos pegar agora aqui o contrato intraday do futuro futuro ainda está chamando venda por quê? porque a gente tem um suporte importante aqui nesse ponto aproximadamente 22,90 hoje parou exatamente aqui em cima dele se perder esse suporte aqui aí toda essa tentativa de reversão de tendência de baixa para alta vai por água abaixo aqui venda e venda ela está até mais em linha com o que a gente tem no gráfico diário e no gráfico perpétuo que ele continua em tendência de baixa então ou seja tem uma possibilidade ínfima de tentar virar para alta porém hoje já fechou aqui num ponto bastante importante aqui que se perder esse ponto aqui seria o que? seria um start de venda abaixo desse ponto agora nesse momento eu não estou vendo aqui um bom stop para ele um stop mais curto aqui em 23,10 que eu acredito que vai ser um stop bastante salgado por quê? porque mais abaixo a gente já tem um outro suporte importante mais ou menos aí em 22,79 então um possível gain que eu quer dizer um possível alvo que eu enxergaria para o milho se ele perder os 22,90 apostar nesse suporte porém com o meu stop aqui em cima pelo menos aqui em cima de 23,10 quer dizer eu vou estar com um risco maior que o meu retorno potencial ou seja mata qualquer tipo de chance inviabiliza a minha operação risco maior que o retorno não dá para fazer tem que ser um risco no mínimo igual preferencialmente menor e quanto menor em relação ao retorno melhor então a operação que está mais propensa a entrar seria uma operação de venda mas com esse stop não dá para trabalhar mas essa operação ela está tão convidativa que eu até daria para a gente arriscar aqui um stop menor aí é que entra também um pouquinho da experiência que vocês vão adquirir no swing trade aqui a gente consegue verificar uma região intermediária por volta aí dos 23 reais então dá para eu tentar colocar um stop acima dos 23 reais aí sim aí eu vou estar com uma relação risco ganho favorável agora uma pena que de um pregão para outro dificilmente isso daqui ele vai bem comportadinho continuar exatamente a partir desse ponto pode aparecer um gap ou para cá ou para lá e distorcer um pouquinho mas da forma que ele fechou hoje dá até para tentar programar se for no day trade uma venda abaixo de 22,90 aproximadamente gain 22,80 e o loss acima de 23 reais esse stop principal aqui esquece não dá para a gente trabalhar com ele se quiser tentar alteração agora esse daqui já dá para a gente considerar porque ele está com uma relação risco ganho mais favorável então o milho já dá para a gente tentar alguma coisa aí claro hoje a gente teve um número de negócios pequenos mas eu vou considerar acreditar que foi alguma coisa pontual porque na média a gente está tendo um bom nível de negociação uma correção aqui Hamilton Rivas o atual agora do BOE BGI V14 deixa eu ver se foi esse que eu puxei BGI V14 tá e eu bom se eu puxei a outra série BGI V14 ok número de negócio do BGI V14 é mesmo assim foi uma quantidade de negócios pequenos mas de qualquer forma também a gente percebe que esses 22 negócios de hoje ele não reflete a média de negócios que a gente costuma ter nos dias anteriores que é uma quantidade bem maior então ou seja dá sim dá para a gente tentar mesmo fazer alguma coisa aí no vamos voltar aqui no Day 3 do futuro do contrato de BOE se dá para a gente tentar fazer alguma coisa realmente aquela série lá esquece valeu aí deixa eu ver quem me corrigiu aqui da série atual foi o Hamilton valeu Hamilton pela dica aqui então eu tinha puxado uma série anterior bom o que a gente consegue enxergar no Day 3 legal ele está em tendência de alta dá para a gente marcar aqui um nível de suporte aproximadamente estou pegando aqui valor aqui no visual não necessariamente esse valor está exato tem um suporte 128,67 e a gente também enxerga uma resistência filtrando aqui um pouquinho não vamos colocá-la mais conservadora aproximadamente aí 128,94 aqui a gente tem uma pequena congestão entre 128,67 e 128,94 como ele está em tendência de alta como é que eu faria o meu estudo para amanhã por exemplo eu tenho esse fundo aqui o último fundo em 128 reais e tenho esse topo então o que eu faria eu pegaria aqui um Fibonacci a partir do 128 até mais ou menos o 128,94 e vou ver em que valor que eu chego aqui para cima peraí configurar Fibonacci é exatamente está certo eu chegaria num alvo em potencial bem interessante em 129,50 então dá até para se eu for se eu for tentar um day trade com o boi uma possível compra acima de 129 reais tentando 129,50 nesse caso aqui vai estar uma relação risco ganho bastante interessante com o stop abaixo de 128,67 isso é um estudo preliminar vamos ver se amanhã ele consegue romper essa pequena congestão e se romper já dá para pensar aqui numa compra de day trade então pode startar eventualmente uma compra acima de 129 reais retomando a tendência de alta vai chegar nesse 129,50 a gente tem que ter sempre o foco que isso daqui é day trade não é swing trade eu não posso esperar mais do que um dia se eu estou operando day trade aí eu vou acompanhar monitorar ao longo do dia conforme isso daqui vai evoluindo justamente vem aquela característica que numa operação de day trade a gente tem que procurar levar o stop para cima o mais rápido possível a partir do instante que ele comece a zigzaguear e já trabalhar nessa zona de lucro eu já vou movimentar o meu stop daqui de baixo e trazer aqui pelo menos para o 0 a 0 e vou levando isso daí até onde der torcer para chegar no 129,50 porém se no meio do caminho ele formar um topo aqui e depois começar a voltar eu saio fora vou embolsar aquele lucro então aqui está o meu estudo preliminar para o boi milho já foi vamos dar uma olhada agora na soja é CJC deixa eu pegar primeiro o contrato perpétuo dela deixa eu ver se tem o perpétuo da soja é CJC mesmo deixa eu só confirmar aqui é CJC no caso agora a gente está com a série X14 bom para a soja eu estou verificando aqui aparentemente nessa minha plataforma gráfica aqui eu não tenho o gráfico perpétuo então tudo bem vamos pegar aqui o gráfico o gráfico do atual mesmo da série X14 é que aliás não tem o gráfico perpétuo porque a própria série aqui ele já é o gráfico total já vem emendado com os vencimentos para trás bom não tem problema então aqui o gráfico da mini soja é um gráfico que está é um contrato que está em tendência de baixa não tem o que pensar em compra está firme na venda se for operar isso daqui seria operação apenas na venda deixa eu só confirmar se é essa série mesmo X exatamente essa série mesmo eu estou vendo aqui que ele está trabalhando com bastante gaps isso sugere eventualmente uma liquidez menor vamos ver se é isso mesmo ou não ou é porque é um gráfico quebrado mesmo configurar parte volumes vamos ver aqui o número de negócios é negociação realmente aqui é uma negociação baixa eu acho que para day trade complica bastante não vejo oportunidade de fazer day trade com contrato negociando uma média de 11 meses que dos dias anteriores mas dá para a gente perceber que a média de negócio é uma média pequena então acho que para day trade nesse daqui não dá para a gente fazer day trade se for fazer algum tipo de operação na venda vantagem não preciso de aluguel então posso operar vendido sem problema agora da forma que está nesse momento eu não abriria venda porque eu não abriria venda eu gosto de abrir venda aqui mais próximo dessa média móvel que eu tenho aqui no meu estudo uma média móvel de 21 períodos que eu considero região de LK levantou cortou bateu na média volta se aproximou da média começa a voltar e aqui o que está acontecendo a soja já está bastante afastada dessa média móvel de 21 períodos então ou seja ela pode estar mais perto de um repique do que continuar caindo então eu aguardaria um pouquinho mais algum repique para tentar mais para frente uma operação na venda com esse aqui realmente day trade eu não vejo oportunidade porque quantidade de negócios são muito pequenos mas para analisar pessoal que eu queria mostrar aqui com esses pequenos exemplos do futuro dólar e algumas commodities é que o tipo de análise é exatamente a mesma que a gente faz com qualquer ativo para operar Petro Vale Banco Itaú qualquer ativo assim tendo gráfico a gente traça estratégia cada um tem a sua forma de traçar tem o seu trade system próprio dá para a gente operar o foco principal e o que eu queria passar para vocês vamos ver se não vai travar agora na transição é o que é justamente o potencial desses contratos ali principalmente para quem tem pouca grana que foi o foco da palestra semana passada que eu falei como operar com pouco capital o potencial que tem esses contratos futuros ali quanta coisa dá para fazer quer dizer muita gente fala quanto você tem de grana para entrar no mercado de ações eu tenho 5 mil reais eu tenho 4 eu tenho 3 praticamente com capital tão reduzido não dá para a gente fazer muita coisa no mercado de ações porque qualquer lote de ações de um valor considerável eu não posso particularmente operar ações centaveiras porque não dá para a gente gerenciar risco a análise técnica não funciona mesmo ações entre 1 e 2 reais que a gente tenta fazer alguma operação também o manejo de risco já fica comprometido porque que as variações de mais um centavo ou menos um centavo também já tem aquele seu impacto porcentual então complica um pouquinho e ações mais caras com capital pequeno simplesmente fica difícil a gente entrar aí a gente tem que cair ou no fracionário aí o fracionário tem que conciliar com a liquidez enfim não dá para fazer tanta coisa na venda então para alugar é mais complicado ainda então nos futuros aí sim aí dá para vocês fazerem realmente bastante coisas e sem muita grana vocês viram o que dá para operar com o futuro dá para operar mini índice mini dólar contrato do boi contrato do milho contrato esse último que a gente viu aí contrato da da soja também só não dá para operar o café porque o café é um capital menor pequeno também mas aproximadamente uns 7 mil reais mas digamos se eu tenho apenas 3 mil reais eu já consigo operar muita coisa e aí esse relatório que eu preparo todos os dias chamado call onde eu faço sempre aquele estudo no final tanto para o mini índice quanto para o mini dólar quem tem um capital menor também se sentir seguro claro pode também tentar aproveitar aquelas indicações e é claro também que eu estou sempre revisando no intradê eu faço um estudo de um dia para o outro já fiz esses dois pré-estudos de hoje para amanhã de repente amanhã em função do humor a gente já teve provavelmente mais duas pesquisas eleitorais eu sei que teve uma que saiu agora no finalzinho da tarde se não me engano foi a pesquisa Ibope onde mostrou um empate técnico entre a Dilma e a Marina no segundo turno eu sei que tinha uma pesquisa Vox Populi também para sair hoje da Record acredito que já saiu também isso daí pode de repente jogar algum gap de alta ou de baixa amanhã no mercado não sei como é que vai ser o retorno amanhã aí a gente refaz também esse estudo sem problema mas eu queria mostrar para vocês tudo aquilo que dá para ser feito a gente acabou se tendendo um pouquinho demais no horário também tivemos duas ou três interrupções a palestra está sendo gravada como eu passei para vocês lá no livestream.com barra encontro de investidores só que devido a essas duas interrupções a gente está agora na terceira parte então ela vai estar lá como parte 1 parte 2 e agora se a gente conseguir finalmente encerrar parte 3 a parte final mas aí vai dar para vocês se ver infelizmente a internet apesar da gente procurar melhorar a nossa conexão para fazer uma transmissão melhor mas a gente fica refém de problemas pontuais na recepção principalmente de uma ou outra pessoa porque a nossa internet aqui no nosso país ainda é bastante instável e também o livestream que é o programa que eu utilizo para fazer a transmissão ele ocasionalmente também costuma apresentar alguns problemas pontuais deixa eu só dar uma passada aqui no chat para ver se ficou alguma dúvida para trás se ficou a gente retorna rapidamente não deixa de falar do café beleza então vamos falar do café agora graficamente valeu aí pela lembrança aqui foi o cruz eu falei da parte como é que ele funciona então vamos dar uma olhada no gráfico do café então vamos minimizar novamente aqui a minha imagem e vamos puxar o gráfico do café café ICF vamos pegar primeiro o gráfico deixa eu ver se eu tenho o gráfico perpétuo tenho gráfico perpétuo do café café bom ele está com o gráfico realmente bastante complicado para a gente fazer alguma operação com ele o que a gente percebe aqui com o café tendência de baixa nesse período aqui ele começou a reverter tendência de alta para baixa desculpe de baixa para alta pouquinho de lateralização e aqui ele formou aqui o que a gente chama de topo duplo querendo reverter novamente essa tendência de alta para baixa ele perdeu aqui esse suporte ou seja já sonou o eixo dessa figura aqui de baixo porém ele ainda está tentando fazer de tudo para se segurar nessa média nova de 200 períodos como eu passei para vocês ela costuma ser um divisor de longo prazo estou até voltando bastante olha porque eu gosto bastante dessa média olha como ela funciona bem quando você tem o preço trabalhando abaixo dessa média nova de 200 ela funciona como resistência então você vai observar que o café quando ele passou para a parte de baixo do gráfico começou a funcionar como resistência toda vez que o café tentou se aproximar da média de 200 chegou nela ou próximo ele sentiu e voltou para baixo chegou próximo sentiu e voltou para baixo aqui finalmente conseguiu romper e agora novamente essa média de 200 ela está funcionando como suporte aqui ela perdeu um pouquinho a gente tem que considerar a média sempre como região não como valor exato mas de qualquer forma ameaçou perder voltou para cima e agora novamente está nessa briga e para complicar a situação a gente tem esse M aqui desenhado que se confirmar a perda dessa média ele pode buscar esse suporte principal por volta de 100 e 98 só relembrando a questão daqui é dólar ou é ou é real deixa eu pegar novamente aqui commodities vamos lá só recapitular aqui soja café café ele está negociado em dólares então esse valor aqui 198 dólares aproximadamente vamos arredondar isso daqui na média 200 dólares então ele sugere aqui pode vir a buscar se ele desenvolver toda essa figura de baixa pode vir buscar esse suporte aqui de 200 reais por enquanto ele está tentando se segurar eu não me animo com compra nesse momento o que eu ficaria de olho seria o que eu ficaria de olho nesse suporte aqui mais ou menos por volta de 210 se perder esse suporte aqui aí sim aí ele está sinalizando de forma mais veemente aqui que realmente ele está virando para baixo seria o que o motivo para que a gente comece a fazer uma aposta não mais na compra e sim na venda e para a posição eu vou pensar não apenas nessa região dos 198 reais mas eu vou também tentar trabalhar aqui a favor da tendência e me manter posicionado vendido enquanto ele estiver em tendência de baixa por enquanto ainda está tentando um fundo nesse ponto mas eu não me animo muito com esse fundo por quê? porque a gente tem aqui uma resistência aproximadamente em 225 reais onde passa essa média móvel de 200 entre 210 e 225 fica difícil a gente fazer alguma aposta por enquanto que a gente tem apenas é o quê? é uma possibilidade um viés aí tentando ganhar um viés de alta você viu que ontem ele tentou reagir mas perdeu força no final hoje fez um empregão bastante ínfimo então ou seja essa conta por enquanto não me animam para ela para a posição não penso em abrir posição na conta com o café para a posição mesmo seria uma posição de venda caso ele perca os 210 agora eventualmente no day trade vamos pegar agora o gráfico específico do day trade ICF Z14 primeiro aqui apenas o gráfico diário deixa eu dar uma olhada quantidade de negócios hoje também foi um dia aliás eu estou vendo aqui que praticamente a maioria das commodities negociaram aí muito muito aquém do que costumam negociar nos demais dias então esses seis negócios de hoje realmente não reflete a média de negócios dos últimos dias que talvez esteja aí sei lá por volta de um dos cem negócios eu não tenho como medir essa barrinha aqui para conseguir quantificar o número de negócios mas com certeza aqui esse seis de hoje aqui é um ponto fora da curva no day trade o que a gente pode tentar aqui com o café gráfico de 15 minutos bom a gente conseguiria traçar aqui mais ou menos aqui uma linha de tendência de baixa filtrada onde já foi rompido aqui nós temos um fundo aproximadamente em 204 reais aqui a gente tem um topo deixa eu colocar como reta aderente que ele vai grudar no topo 220,75 um fundo anterior em 210,50 e uma tentativa de reversão de tendência de baixa para alta então bem no day trade claro que a gente vai precisar ter uma negociação um número de negócio melhor do que o dia de hoje a gente pode até tentar alguma coisa se eu traçar um Fibonacci 227 mas com certeza esse nível aqui no day trade a gente não conseguiria atingir o que eu pensaria eventualmente se eu for tentar um day trade com o café a partir de amanhã acima da máxima de hoje dá para arriscar uma compra pensando nessa resistência aqui de 220,75 e eu deixaria o meu stop que não dá para a gente trabalhar sem stop abaixo desse fundo intermediário aqui de 216,14 um stop aí em 215 de repente alguma coisa nesse sentido tentando aqui esse topo mas particularmente aqui esse gráfico também não me deixa muito seguro e até porque olhando aqui como eu falei aqui para trás a gente tem uma possibilidade razoável disso daqui virar para baixo e no curtíssimo prazo também mostra uma falta de tendência aqui tanto nesse momento aqui quanto aqui para trás então ele está sem tendência aqui no curto prazo então não me sinto muito seguro em fazer uma operação no day trade mas seria as possibilidades que eu estou enxergando aí para o café nesse momento eu acho que tem outros contratos melhores aí para a gente tentar operar bom pessoal quero agradecer mais uma vez a participação de vocês nessa apresentação de hoje como eu falei a palestra vai ficar gravada em www.livestream.com barra encontro de investidores para que vocês possam revê-lo peço desculpas pelos contratempos duas quedas seguidas de transmissão a gente conseguiu retomar para um ou outro acabou travando um pouquinho mas de qualquer forma está lá e vocês vão poder revê-la vai estar lá como contratos futuros parte 1 contratos futuros parte 2 e finalmente essa última parte que a gente está finalizando agora contratos futuros parte 3 agradeço mais uma vez a presença de todos e espero encontrar vocês aí numa próxima palestra ou para quem já me acompanha amanhã no fórum estou lá de volta valeu pessoal obrigado um abraço até mais